Na última sexta-feira, o Travis Scott lançou o Aguardado Utopia. Agora, depois de alguns dias lançados, eu tô vindo aqui pra trazer oito curiosidades pra vocês que eu acho que ninguém te contou. Mas antes... Fala, galera! Eu sou o Gerson Saldanço, o Black Pop Coach Ocritor favorito. E bora logo partir pra primeira curiosidade, que é essa semelhança que o povo tá fazendo entre o álbum Yeezus, do Yee, o Kanye West, e do Utopia. Vou te falar, isso foi proposital e eu consigo te provar. Todo mundo sabe que o Travis Scott trabalhou em algumas faixas desse álbum de 2013. Em Yeezus, o Travis é acreditado nas músicas New Slave, Guilty Trip e I Am God. E em New Slave, por exemplo, a gente consegue ver bastante coisas da característica musical do próprio Travis Scott, como aquele som meio psicodélicão, um rolê meio eletrônico, umas batidas um pouco mais aceleradas do que o comum. Mas o Kanye também veio retribuir com o trampo do Travis Scott mas aqui a primeira vez que a gente vê a cara do Yee é na faixa... quer dizer, a cara não, né? Que a gente vê alguma coisa do Yee é em Thank God. Enquanto seus vocais são ouvidos ao fundo, o estilo de produção de Kanye é escutado na batida sinistra e elétrica que ele é conhecido por criar. O Yee também aparece nos créditos de produção de God's Country e Telekinesis, as duas com seus vocais alto, ajustados e a batida intensa. Mas é semelhança, não para por aí, não. Isso porque o Travis Scott chamou para a Utopia alguns produtores, na verdade, muita gente, não foi só produção, mas vamos falar de produtor aqui, que foi o Mike Dean, que também está no Yee, mais especificamente na música Black Skinhead, e aqui no Utopia ele está na faixa Circus Maximum. Então, rapaz, essa parada foi proposital sim, Travis quis fazer menção ao Yeezus, e fim de história, galera. Para que ficar essa discussão? Mas se você quiser saber o resto das curiosidades, vou te dar uma missão aqui, cara. Se inscreve no canal, deixa o like aí antes do vídeo terminar, ativa as notificações para que todas as vezes que eu solte um vídeo maneiro igual esse aqui, cheio de curiosidade, você seja o primeiro a ficar sabendo, e me segue nas redes sociais, arroba Gerson com 3 no lugar do E, no Instagram e no TikTok. E na próxima quinta-feira o pai aqui vai lançar uma faixa chamada Surpresa, está lá no meu outro canal, vou deixar aqui o link, quando acabar esse vídeo, vai lá assistir a prévia. Se você vem no futuro, você já vai assistir pelo menos o Visualizer, e tamo junto, pessoal. Bora continuar aqui, que eu ainda tenho bastante curiosidade para trazer para vocês sobre o Utopia. Quem assistiu o meu react aí, viu que no começo da faixa Love, eu fiquei meio surtado, porque eu tentei achar no meu cérebro aqui, que está um pouco atrasado, eu confesso, alguma semelhança que eu notei quando a música começou a tocar. Eu falei, cara, eu conheço isso de algum lugar, mano, mas na verdade eu não estava lembrando. Mas aí, quando eu fui pesquisar, eu descobri que tem um pouquinho da faixa Numbers on the Board, do Pusha P, de 2013. Na verdade, o comecinho das duas músicas é bem semelhante. Se liga só, vou botar um trânsito para você ver se você também vai achar semelhança igual a mim. E uma curiosidade dentro da curiosidade, é que Numbers on the Board também foi produzido pelo Kanye West. Ahá, agora você aí do outro lado da tela também é o Sherlock Holmes. Minha terceira curiosidade fala que... Estão dizendo por aí que algumas faixas do Utopia utilizam batidas que o Kanye West não quis mais. Segundo um perfil do Twitter que rastreia todos os passos do Kanye West. Mano, todos. O moleque é o maior fuqueiro, real, cara. O cara disse que a faixa Modern Jam é uma das batidas que o Kanye e o Mike Dean produziram para a versão original da faixa I Am God, que é a do Kanye West. Olha aí essa comparação e vê se isso também faz sentido para vocês. Não para por aí não, cara. O mesmo moleque fala que teve outras músicas, mais especificamente daquela sessão que o Kanye fez para o álbum Donda lá em 2020. Lembram desse rolê? E também foram reutilizadas no mais novo álbum do Travis Scott. Um grande exemplo disso é, claro, uma das músicas mais faladas aí quando o álbum saiu, que é Telekinesis. E esse fã apontou ser, na verdade, a faixa Future Sounds, que vazou nessa época aí. Olha essa outra comparação e vê se isso também não faz sentido. E outra curiosidade dentro da curiosidade, que faz sentido com a outra curiosidade que eu falei, é que dessa vez o feat dessa música, caso ela fosse lançada pelo Kanye, seria com ninguém menos do que o Travis Scott. Ah, peraí. Minha quinta curiosidade também fala para vocês de uma das músicas muito comentadas quando saiu o álbum, que foi The Resto Echoes, que tem a participação da minha querida Beyoncé. E uma parada que a galera desenterrou aí, mano, e que eu vi na época e que eu não estava nem lembrado, era que antes do Rodeo, o primeiro álbum de estúdio do Travis ser lançado oficialmente, ele deu uma entrevista falando que uma das pessoas que ele gostaria muito de colaborar nessa vida era com a própria Beyoncé. Na hora que eu ouvi a faixa, eu lembrei dessa entrevista, e a Complex, a revista Complex americana, ela desenterrou a entrevista. e nesse texto que o Travis fala essa parada, cara. Então, ó, mensagem do Gerson e do Travis para você, hein. Acredite nos seus sonhos, joga as paradas para o universo, que, ó, Deus vai, escuta as tuas orações, realiza a tua parada, e aí? Pô, o maluco tá com um feat com a Beyoncé, pô. Uma parada que também ninguém tá falando é que nessa mesma entrevista, o próprio Travis falava que o sonho dele também era ter um feat com o Kitty Cuddy, que vinha a ser uma das suas maiores influências, isso não é novidade pra gente. Mas esse sonho aí, ele realizou bem depois. Na verdade, pra ser mais específico, no ano seguinte, em 2016. O Travis trampou com uma escuda no seu álbum Birds in the Traps Sim McKnight, de 2016. E daí em diante, eles viraram freguêses um do outro. Com o Travis aparecendo nas músicas do Kitty Cuddy, com o Kitty Cuddy, sei lá, contribuindo de alguma forma com as músicas do Travis, e rola um rumor aí de que os dois caras estão criando um álbum conjunto há uma cota de tempo, meu irmão. Mas assim, eu acho que era um rumor até sexta-feira, quando o próprio Kitty Cuddy foi lá no Twitter e falou que mais hora, menos hora, um dia no futuro, esse álbum vai aparecer. Meu irmão, já pode começar a criar o hype desde agora. A sexta curiosidade fala pra vocês, na verdade, eu também falei isso aí na internet, dei umas pumadas por isso aí no Twitter, é que o Travis não acreditou ninguém no álbum. E quando eu fiz o react, eu fiquei, como dizia a galera no quartel, na onça, tentando encontrar alguma coisa aí, tentando reconhecer as vozes. Vocês viram aí, né, no vídeo. Mas enfim, uma parada que eu queria falar pra vocês, que depois que eu acabei de fazer o react, eu lembrei, é que isso é uma parada que o Travis já faz. E acho que só agora a galera se ligou, não tô entendendo, só agora o povo se ligou que o Travis não costuma, quer dizer, de uns tempos pra cá, não costuma acreditar a galera nos feats, né, na faixa, quando você olha no Spotify, na Apple Music, não tem o nome das outras pessoas. Ele já fez isso no Astroworld, álbum esse que tem feats pesadaços também, como, sei lá, mano, Tammy Impala, o Drake, Steve Wonder, que faz gaita, e o cara já não fazia isso, mas nessa época ninguém falou, pouca gente, pelo menos, que eu ouvi falar. E eu acho que isso vai ser uma assinatura dele em todos os trabalhos que o Manu for fazer, aí pro futuro ele não vai acreditar, e vai deixar a gente com esse, com essa brincadeirinha desse mistério, né, de escutar as vozes, tentar interpretar quem tá lá, e ir nos créditos dos álbuns, né, ver quem trabalhou, enfim. Outro nomezinho que foi comentado aí, que a galera teve até uma surpresa com esse nome, e depois eu fiquei bolado, mas depois eu entendi porquê, foi de um mano chamado Guy Manuel The Homem Crystal, que eu falei, cara, que mano é esse, que é esse nome, mano, na moral. Depois eu fui descobrir que o Guy Manuel é um dos manos que tá por trás do capacete do Daft Punk, que é um do francês, que fez, barra faz, muito sucesso, e tem muita afinidade aí também com a galera do rap, né, quem aí não se lembra quando eles hitaram aí mundialmente com Get Lucky, né, que era a música deles com o Parel. Bom, eu descobri que o que fez essa falação em torno do nome do Guy Manuel tá envolvido com o Travis Scott foi o fato de que desde quando o Daft Punk deu aquela pausa, ou acabou, não lembro, a galera especula o que os dois produtores que, tipo assim, estavam no auge, mano. Na verdade, nunca saíram do auge, né. O que eles fariam, né, depois disso. Enquanto um deles, né, que é o Thomas Bangalter, voltou às raízes da música clássica lançando uma sinfonia de sons inspiradas no balé moderno, Bom, o que parece, o Mano Gás se jogou na produção musical de outros ritmos e eu já posso citar aqui o trap barra rap do Travis Scott na música Modern Jam. Mas eu acho que eu teria muito pra falar sobre a questão do Daft Punk e o seu envolvimento com o rap, com o trap, com o hip hop. Pô, vocês lembram aí do Strange do próprio Kanye West que tem aí elementos do Daft Punk e olha que essa música é de 2007, é mega velha. Mas eu teria que fazer um vídeo à parte pra conversar sobre isso. Então, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que o pai faz. A minha oitava e a última curiosidade na verdade foi algo que eu botei em cima da hora no roteiro e eu não ia nem falar que é a questão da música Meltdown e todo o bafafá que tá rolando aí. Porque essa música é uma diz gigante do Travis, do Drake, de todo mundo. Mas do Drake eu não vou nem falar, né? Que tá todo mundo falando muita coisa aí sobre a questão dele com o Pharrell e que ele derreteu as joias, o Vroid e o Ávulo. Enfim, muita coisa. Mas eu queria falar aqui do Travis e da Kyle Jenner e do Timothee Chalamet que eu fui depois de olhar a tradução e, mano, é simplesmente genial. Se liga só o que o Travis fala nessa faixa. Enrole o queijo, envolva-me porque eu tenho prioridade, wrap, cheese, wrap, chocolate AP, chocolate V, eu tenho a fábrica, Willy Wonka, queime um atleta como se fosse calorias, encontre outra chama quente como eu. Cara, eu tenho muita coisa não a falar disso aqui, mas eu vou me limitar a falar pouco porque eu não quero que esse vídeo seja derrubado. Mas, tipo assim, ele tá querendo comparar, pelo que eu entendi, o fato do Timothee Chalamet. Como vocês sabem, ele vai fazer um filme chamado Wonka, que é mais uma releitura da Fantástica Fábrica de Chocolate, que é um filme dos anos 70 que fez muito sucesso e ele vai fazer o papel do icônico William Wonka. E aí o Travis genialmente utilizou essa questão do chocolate pra falar dele próprio. Eu acho bem engraçado que ele colocou isso aqui de uma forma meio debochada, mas ao mesmo tempo bem genial. Agora, eu vou deixar uma lição pra vocês, que vocês escutem Meldown, escutem esse trecho do Travis, e, meu irmão, vocês vão ao mesmo tempo rir e ao mesmo tempo achar bem genial, na moral mesmo. Mas, se você chegou até o final desse vídeo, escreve aqui curiosidades do Utopia, que eu vou ficar sabendo. E é claro que tem esse vídeo, esse outro, esse outro, vários aqui, uma playlist completa que eu falo sobre o lançamento do Utopia, que eu fiz uma cobertura boa da arsa que eu tenho certeza que vocês vão gostar, pessoal. Até o próximo, vídeo e valeu!